Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Magno e hoje com mais um vídeo de Pokémon Station para vocês Vamos rumo a nossa próxima insignia e vamos enfrentar esse treinador aqui Já de cara podemos reparar que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas Porque ele tem quatro tipos de Pokémon em campo Ele tem em Pokébola, né? Ele tem três tipos elétricos, né? Que é o Voltorb e o... Foda que ele muda o nome, então eu não sei direito o nome Voltorb, o Raichu, o outro ali eu esqueci o nome, o Magnemite, é isso aí, é Magnemite, é isso Tem Pokémon tipo água, tipo normal e no tipo lutador ainda Então os Pokémon que eu não vou poder usar é o Lapras O Ivosol não vai fazer muito sentido Posso estar colocando o Genga ou o Alakazam Mas eu vou colocar e o High Horn tentar também Vou colocar o Nani Tales em primeiro High Horn em segundo E por último vou colocar o Genga, nosso querido Genga aqui que vai fazer a diferença no jogo Então vamos lá Vamos ver o que vai dar aqui Ok, começou com o Voltorb Então vou, eu já, não vou deixar aqui para Porque eu sei que vai dar treta se eu deixar Vou colocar o nosso Nosso High Horn porque tem ataque do tipo terra Que vai ter super efetivo nesse Voltorb Provavelmente vai ser um HK Vamos ver aqui Nossa, tem Thunder, perigoso o Pokémon Mas só que não dá certo porque é um Pokémon do tipo terra Vamos ver que volta que ele vai usar Ah, ele retornou Ele nem é besta não, é esperto Ah, é Kendra Maldito Então se você vai ser esperto, eu também vou ser esperto Seu maldito Você acha que as coisas vão ficar assim, é isso? Nem ferrando O que eu vou fazer aqui? Eu vou estar colocando aqui o nosso Genga Porque o nosso Genga tem um Hã? Não consigo trocar não? Por quê? Ah, troquei Porque o nosso Genga, ele tem ataque do tipo grama Que vai ser super efetivo nesse Pokémonzinho aqui de água Esse Genga, ele é multi-uso, ele serve para tudo Ainda vai aguentar, provavelmente vai aguentar de boa esses ataques de água Vamos ver É, tirou quase nada Agora vamos dar um sapeco nesse... Nesse... Como é o nome do Pokémon? É o... Cribe? Não, não, não é Cribe Nossa, Cribe é... Esqueci o nome dele, mas beleza A gente vai aguentar de boa os ataques dele E vamos ganhar, recuperar a nossa vida ainda Com o Mega Dream, que é um ataque tipo grama Que arranca a vida do inimigo para encher a nossa Olha só como encheu quase tudo Então, no próximo ataque Eu vou encher mais um pouco Vamos lá Ok, não encheu quase nada Vamos finalizar ele aqui agora Muito engraçado a animação aqui Mas você botar a língua para fora É muito engraçado Adeus Vamos para o próximo Último agora Vamos ver qual vai ser o último Pokémon dele Ahn... Ahn, Mankin Ok, é tipo lutador Então eu vou dar um ataque tipo... Psí... Tipo... Psí... Não é psíquico, é falar é... É... Tipo fantasma O que é isso? Ok Porque o mundo que seria bom aqui agora seria o... 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 Porque... Ele ia dar um ataque psíquico Que ia ter super vantagem Quem é um só labinho, wow O... O... Ok Não foi... Nada efetivo Vamos finalizar ele aqui agora Ha 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 Ok Tá quase indo Ihhh... Adeus Querido Monker Monkey Payday É isso mesmo? Hehehe Ok É um... É Ok O nome de um jogo aí, mas beleza É... E... Adeus Monkey E vencemos Esse aqui foi... Não... Tem mais ainda? Caramba Eu tô ficando maluco É o horário pessoal É o horário Que quando chegar nessa hora Eu já não consigo... Raciocinar tão bem Tô gravando esse vídeo aqui Às... 1h17 da matina Vamos lá Pra apostar De... Meio dia mais ou menos Vou tocar aqui pro Rai Reine Porque o Rai Reine vai ter... Muita vantagem em cima desse... Botorbe Eu vou usar um Half Quake E eu finalizei ele com um golpe só Provavelmente Vamos ver aqui agora Se finalizar Se finalizar vai... Vai ser melhor que... Que a gente já vence logo esse Pokémon maldito Vou tentar diminuir minha defesa mas... Adios Adios Um golpe só HK meu HK na sua cara E... Agora sim Vencemos Agora sim Vencemos No... Esses... Marditos Ok Perdemos pouca vida E foi de... Perfecture Beleza Ganhamos aqui a nossa... Quinta... Fuck... Insignia E pessoal Eu vou ficando por aqui Desculpa aí os erros de... De... Gravação Gravação não Erro de eu... Erro de eu falando aí Que eu tô gravando muito tarde Eu tô com sono Mas eu não vou deixar de gravar o vídeo Vai ser todo dia Até eu terminar... Esse... Ginásio Não é ginásio É esse modo Que é o Pika Cup Beleza? Então... Nos vemos amanhã Muito obrigado pela apresentação de todos vocês Se você gostou comente aí que eu vou estar respondendo E... Falou! Fui!